Aconteceu, mano. Sim, cara, mas não tô falando que não aconteceu, irmão. Eu tô falando que o jeito que você falou pro Lucas foi com uma informação incompleta. Não, não foi uma informação incompleta porque eu não cheguei pro Lucas. Esse negócio aconteceu. Quando tu fala, porra, quando teu nome foi levantado, o cara vai pensar, porra, os malucos estão pensando em botar em mim nessa semana. Não, 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 não. Não foi assim. Você nem tava na história, velho. Você já tá falando sobre uma parada que você nem sabe, cara. É engraçado, ninguém sabe das coisas que acontecem com você. Não, o público sabe, irmão. O público sabe, que tá viajando, mano. O público sabe. E outra coisa... Coincidência, né? Todo mundo fala um monte de...